O presidente Antônio Luiz Neto do Santa Cruz descartou a possibilidade de renúncia. Sobre eleições, ninguém fala em antecipar as eleições que estão marcadas para 3 de dezembro. Na verdade, existem muitos candidatos. O próprio presidente Antônio Luiz Neto não fala que é candidato, mas existe um grupo que já lançou a candidatura do Antônio Luiz Neto para a presidência do clube. O assunto SAF é um assunto muito delicado, porque havia a possibilidade que nesse mês de agosto, o presidente, segundo informações do próprio presidente, o Ralf de Carvalho, era que agora em agosto ia decidir. Só que na entrevista que ele concedeu ao GE, ele disse que seria aliviando da parte dele falar em um mês, dois meses, três meses e quando. Outro assunto que me chamou a atenção é que tem dois investidores, segundo o presidente, mais próximos de fechar com o Santa na SAF, mas que o presidente também vê a necessidade de que alguns empresários do Santa possam ajudar. E já tem uma bronca com a Volpe, material esportivo, que disse a Volpe que estava em dia com o Santa. E o Santa disse que não, que não está em dia. E que tem dinheiro para ser pago e pede, inclusive, a rescisão unilateral com relação à gastão do material esportivo do Santa. Vão aparecer muitas broncas daqui para frente. A verdade é que os bastidores do Santa Cruz, quando a gente pensa que as coisas vão começar a se acalmar, muito pelo contrário. As coisas começam, de novo, a serem agitadas e o ambiente está tenso no Arruda. Eu estou deixando passar um tempo para tentar ver se consigo entrevistas com essas pessoas que hoje estão pleiteando a candidatura para ser presidente do Santa. Até o próprio Antônio Luiz Neto. Ele estava em silêncio e resolveu falar. Aos poucos ele voltou a falar. Mas assim, eu entrevisto o Antônio Luiz Neto, sei realmente da competência que ele mostrou quando foi para o Santa e conseguiu o título, tirou o Santa Cruz da quarta divisão, na terceira, mas a gente está em outros tempos. Não é 2010, agora nós estamos em 2023 e muita coisa mudou. E o presidente, na entrevista, ele não é muito claro nas coisas. Ele sempre procura fugir. Aí coloca uma coisa, daqui a pouco coloca outra. E a gente não sabe realmente a verdade. Eu gosto de entrevistar pessoas que vão direto ao assunto. Olha, é isso. Sobre isso eu não falo. Ou é dessa maneira. Mas não, você pergunta uma coisa. Não, é uma possibilidade. A gente vai, vai sair. Mas quando? Não, não sei quando. Não, mas tem outro aspecto aqui que vai ser analisado. Ah, o próprio presidente no começo achava que ele que ia gerir a SAF. E aí não é assim que funciona. O investidor precisa colocar dinheiro, mas ele tem que administrar, porque o dinheiro é dele, cara. Então, hoje já é uma possibilidade. O próprio presidente já reconhece que quem vier com o dinheiro vai ter que administrar o futebol, vai ter que administrar o CT. Aliás, tem que terminar o CT. Tem que administrar o Arruda. Enfim. Na verdade, tem muita coisa que não está batendo. Muita coisa que eu acho, na verdade, é que, por enquanto, não tem nada certo. Por enquanto, é só resenha. É só lorota. É só conversa. Não tem muito assunto definido. Não tem uma realidade. Porque se tivesse, o Conselho Deliberativo do Santo ia saber. Se tivesse, vazava para alguém. Mas não tem. A gente procura as pessoas e as pessoas não sabem nada. Não, Roberto. Não tem nada. Meu amigo, é muito difícil você manter um sigilo de empresas com muito dinheiro procurando investir no santo. Eu não acredito, torcedor. Realmente, eu não acredito nessa situação. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Tudo bem que a história de Mancuso, ele conversou muito que é amigo do Flamengo, que é amigo do Palmeiras, que vai trazer, mas não trouxe realidade nenhuma. Dizem, ó, tem um empresário que quer investir tantos milhões, quer comprar isso, quer comprar aquilo. O Mancuso, para mim, também é conversa, tá? E o presidente doutor Luiz Neto, também acho eu, que ele não tem nenhuma proposta oficial de SAF. Ele está ganhando tempo para ver o que vai acontecer. Que tem clubes, que tem investidores interessados no Santa Tem, mas que está negociando e que já está em andamento, também não acredito nisso, não. E a própria posição do clube também não acredita. A própria oposição do clube quer que antecipa as eleições para o próximo presidente decidir tudo isso. Eu acho que é correto, porque o próximo presidente vai administrar o Santa Cruz nos próximos dois anos. Então precisa, sim, saber de todos os detalhes. Isso tem que ser uma coisa transparente. É melhor para o Santa Cruz, é melhor para todo mundo. As coisas... Eu sei que existe uma cláusula de confidencialidade. Isso é verdade. Mas aí é uma questão de o dinheiro, o valor isso, o valor aquilo. Mas a empresa que está negociando, a gente tem que saber. O torcedor, o associado do clube precisa saber. Não pode estar nessa situação que está. Tem dois investidores, era para agosto, agora já não é. E na própria conversa com o pessoal do GE, ele disse que eu não vou ser leviano para falar que vai ser daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a dez anos. Então, é complicado, torcedor. É complicado. Esse QR Code é da Bete Nacional, a Bete dos perlambucanos, a Bete dos nordestinos. Você aponta a câmara, entra, cria a sua conta com o código RNTV e começa a profetizar com apenas um real. É tudo muito rápido via PIC, suporte 24 horas, é 100% seguro e confiável. A Bete do Vinícius Júnior. Aqui tem campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo e as melhores cotações. A Bete Nacional. A Bete dos perlambucanos, a Bete dos nordestinos, a Bete dos brasileiros. Essa briga já com a patrocinadora, com a empresa Volt, que é detentora do padrão dos uniformes do Santa Cruz, inclusive informações, é que ela adiantou dois milhões para o Santa Cruz. Dois milhões se adiantaram. E que, segundo o presidente Antônio Lins Neto, ainda faltam os royalties, que dariam em torno de R$ 770 mil. E que, com essa recuperação judicial, a coisa não andou. Enfim, bom, não sei como o Santa vai sobreviver. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não sei. O presidente acha que alguns colaboradores, torcedores do Santa Cruz vão ajudar. Meu amigo, hoje não existe mais isso. Não existe. Ninguém tem dinheiro sobrando para poder dar para o Santa Cruz, não. Já existiu no tempo passado. Empresários que amavam o clube, que pagavam folha, que contratavam jogadores. Hoje não funciona assim, não. É negócio, e negócio muito alto é dinheiro. Ninguém vai, de maneira nenhuma, chegar e dar dinheiro para o Santa Cruz. Claro que tem um grupo de empresários que tem grana no Santa Cruz, que se reúnem, eu sei disso. São amigos, inclusive, que eu tenho. E que ajudam o Santa Cruz, mas não é ajudar o Santa Cruz a dar dinheiro, não. É ideias, é patrocínios, é algo desse tipo. Mas se o Santa não está jogando, se o Santa não está participando de competições oficiais, não tem calendário por enquanto em 2024, como é que ela vai fazer a previsão? A verdade, com o material esportivo, ficou muito feliz porque vendeu muita camisa, vendeu muita camisa do Santa Cruz à volta. Tanto é que adiantou 2 milhões, mas ela disse que não está devendo o Santa, o Santa disse que está devendo. Olha, às vezes o torcedor me pergunta, Roberto, o Santa Cruz tinha uma folha baixa com tanto dinheiro, será que não dava para sobrar dinheiro no Santa Cruz? Não sei, cara. A gente não tem acesso a como é que é o organograma do Santa Cruz, o planejamento de pagamentos. Enfim, a gente não tem, porque é um clube, só os associados, só o conselho que tem direito, o conselho fiscal tem direito de saber. Mas enfim, a verdade é que a gente vê muita coisa errada e não é de hoje, é de muito tempo no Santa Cruz e que cada vez mais vai se rolando. E até chegar, na minha visão, até chegar alguém de forma transparente para dizer, pessoal, o Santa Cruz está recebendo por mês 2 milhões, eu gasto com a folha X, eu gasto com energia tanto, eu gasto com isso tanto, esse aqui é o valor. E passar para o torcedor, para o torcedor dizer, poxa, esse dinheiro está sendo gasto dessa maneira. E aí o torcedor ser um fiscal do clube. E quando ele vê algo desse tipo, a verdade sobre dinheiro, sobre tudo, ele vai e diz, poxa, vou ajudar mais ainda. Mas às vezes o torcedor fica com uma pulga atrás da orelha, cara. Às vezes o cara diz, poxa, Roberto, a renda deu 300 mil reais, foi tanto, o bar é tanto, não sei como é que não está faltando dinheiro. Eu sei que tem um acordo da justiça que é 20% que tem que destinar, mas é só 20%. Se o Santa Cruz ganha 1 milhão, é só 200 mil, 800 mil sobra para o clube. Bom, eu não sei também quanto é, porque uma vez eu estava falando com o ex-presidente do Santa, não vou falar o nome, porque ele disse, Roberto, o Arruda hoje é uma prefeitura, cara. Você gasta com tudo, você mexe em algo, todo dia quebra coisa, todo dia tem conceito, todo dia é algo de despesa, de dinheiro, enfim. É isso aí. Mas, assim, acho que o presidente Antônio Luiz Neto está ganhando tempo, é uma opinião minha, eu respeito a opinião de vocês, acho que ele está ganhando tempo, está fazendo e vai levando no banho-maria, até ter eleição, para ele ser candidato, porque esse mandato dele é um mandato tampão, vocês sabem, ele entrou, porque o Joaquim Bezerra foi embora, houve um acordo lá e ele entrou. Mas, a eleição para mim tinha que ser antecipada, para que o próximo presidente, ou ele mesmo, se for eleito, ele tem direito de se candidatar, foi eleito. Começar a fazer um planejamento sobre SAF, sobre investidores, sobre o futuro do Santa Cruz, porque hoje é complicada a situação, estou sendo bem verdadeiro, as coisas não estão claras, não estão transparentes, não há ruda sobre todos os aspectos. Mas, ó, like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante a sua opinião, desejo, eu agradeço, fica na paz de Deus, um grande abraço, valeu, obrigado, tchau. E aí E aí E aí